Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 5. E a partir de quinta-feira a gente vai entrar no update dos automotivos japoneses. Então a gente vai ter uma temporada de evento sazonal dedicada aos carros japoneses, beleza? E se você é novo no canal, já se inscreva para você aprender mais sobre isso aqui. Nós temos alguns carros raros aqui que não vendem na loja e a gente só consegue pegar esses carros fazendo os desafios que ocorrem toda quinta-feira e eu trago aqui para você. Inclusive eu já trouxe o último aí, com todas as configurações de tonagens mostrando tudo como que você faz, beleza? Então já se inscreva no canal. Então a gente tem as quatro estações e fazendo os desafios das quatro estações a gente vai completando pontos dessa série. E completando 80 pontos a gente vai poder pegar o Nissan GTR 2020, que é o Nismo, carro mega raro. Então se você não tem esse carro, você vai ter que fazer pelo menos o evento de verão, outono e até o inverno, tá? No mínimo para você pegar esse carro. E completando 160 pontos você vai pegar o Subaru 22B, que é um carro muito bom na classe A. Então esse aqui é o primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira que vem. E completando 20 pontos dos desafios que eu vou te mostrar, você vai pegar o Nissan Z 2023 e completando 40 pontos o Toyota AT38, que é um carro raro também. Aqui nós temos os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos que vão acumular aqui para a gente pegar os carrinhos. E aqui nós temos os desafios diários, que acumula pontos também. Eu peço desculpa se o barulho da chuva estiver incomodando muito, tá gente? Tá chovendo pra caramba em Goiânia. Mas vamos ao que é importante. Aqui nós temos um evento de corrida online, que vai dar 10 pontos e um Toyota Trueno. Aqui a gente tem dois eventos de Event Lab, que vai dar 3 pontos. Aqui a gente tem um Horizon, um Showcase, que vai dar 5 pontos. Na sequência nós temos aqui um Radar de Velocidade, que vai dar 2 pontos e vai dar o Wilson também, tá? Que dá pra gente ganhar carros e dinheiro também. E a gente tem uma área de Drift, que vai dar mais 2 pontos. Nós temos apenas duas corridas nesse evento aqui, tá? Essa corrida de rua vai dar um Lancer 2004, que é um carro bom classe A, e 5 pontos. E aqui também 5 pontos e a gente vai ganhar um Nissan GTR 2017 nessa corrida de rally. Na sequência nós temos um evento de caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. E um desafio de tirar fotos, que vai dar 2 pontos. Em seguida nós temos dois eventos de rivais mensais aqui, de carros elétricos e carros normais. Aqui a gente já vai poder testar o Nissan. E esses dois eventos vão somar 8 pontos. E aqui nós temos pontos extras, que são da expansão da Hot Wheels. E essa aqui é a loja do Forzatom desse evento de verão, que eu sinceramente não gostei de nenhum carro aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu tenho certeza que esse aqui é o melhor evento, né? Porque a gente vai pegar um carro novo e um carro que todo mundo quer. Agora a gente tá no evento de outono, que completando 20 pontos a gente vai ganhar um Toyota MR2, que eu acredito que é um carro reciclado. E o Subaru Legacy, que é outro carro que já veio pra gente, mas ainda é um carro raro. Aqui nós temos os eventos do Forzatom, Forzatom Diário. Na sequência a gente tem o Horizon Arcade, que vai dar 3 pontos. Corridas Online, que vai dar o Honda Civic. O P, carro mega raro. Então é obrigação fazer isso aqui, ó. Ah, pelo menos tem alguma coisa boa aqui, né? Temos dois carros ótimos aqui. Esse carro aqui é bastante procurado. Temos dois eventos lábios aqui, vai dar 3 pontos. Na sequência, placa de perigo pra dar Super Whisp. Área de velocidade, Super Whisp. Temos aqui uma área de Drift, que vai dar Super Whisp também. Aqui nós temos uma corrida de rua, que vai dar um Toyota 86. E uma corrida de velocidade pra dar um Mazda RX 797, tá? Caça ao tesouro aqui a gente vai ter pra ganhar 3 pontos. Na sequência, desafio de tirar foto. Esses eventos aqui de modo rivais, eles se repetem para toda a temporada. E aqui, eventos extras pra quem tem a expansão da Hot Wheels. Essa aqui é a lojinha, né? Que tem esse Toyota aqui, que eu já tenho. Aquele outro de Drift também. Até que esse evento tá bacana, né? Tem 3 carros que são raros. Agora a gente tá no evento sazonal de inverno. Esse carrinho aqui, eu acho que tem no Forza Horizon 4, mas ele é novo no 5. Esse Toyota T37, que é um carro raro. É um carro que só tem no evento sazonal também. Aqui nós temos os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos. Desafios diários, dá 1 ponto cada desafio. E os pontos aqui você ganha também pra comprar itens na loja do Forza Tom. Na sequência, temos corridas online aqui pra ganhar um Mazda RX 71990, que pra mim não é interessante. Dois eventos aqui do Event Lab pra dar 3 pontos. Temos aqui um radar de velocidade, Super Wheelspin, 2 pontos. Área de Drift pra dar 2 pontos e Super Wheelspin. Uma corrida de rua pra dar uma cura íntegra. Cara, eu acho que uma cura íntegra, deixa aí nos comentários, mas eu acho que ele é raro, tá? E aqui nós temos o Subaru BRZ pra ganhar 5 pontos, né? E essa corrida aqui é de rally. Temos aqui o Horizon Tour, que dá 3 pontos, é muito pouco. Compensa mais fazer esse desafio de fotos aqui pra ganhar 2 pontos. Nós temos aqui o Eliminador pra dar 2 pontos, é muito pouco também. Temos aqui o Evento Colecionável pra dar 3 pontos, esse aqui vale a pena fazer. Esses dois eventos aqui, precisa de modo online, tá? Esses eventos de rivais. E esses dois eventos aqui, é só pra quem tem a expansão da Hot Wheels. A loja do Forza Tom, pra mim, não tem carros interessantes aqui até o momento, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento aqui. Esse aqui já é o último evento sazonal do Update do Japão. É evento de primavera, completando 20 pontos. Você vai poder pegar esse Toyota aqui, que é um carrinho bem antiguinho. Eu não sou fã, é mais pra colecionar. Mas eu acho que vai ser apelão esse carro aqui na classe A, tração traseira. Nós temos aqui, completando 40 pontos, Nissan Sentra. Temos aqui os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos. E os desafios diários, cada um dá 1 ponto. Na sequência, temos aqui, corrida online em equipe, dando 10 pontos e um Honda NSX GT. Esse carro aqui, Honda NSX RGT, é muito raro, muito apelão. Na classe A é apelão, na classe S1 é apelão. Um carro que a gente tem que fazer isso aqui. Pelo menos o evento sazonal não tá dando os prêmios muito bons, assim, pra maioria do pessoal aí. Mas esses carros raros aqui são excelentes, né? Pelo menos isso. Aqui, ó, 6 pontos, esses dois, Event Lab. Nós temos aqui, jogos da Playground Games, dando 3 pontos, pra quem gosta de fazer. Nós temos aqui, uma placa de perigo, pra dar um Super Wisp. Na sequência, temos área de Drift, pra dar Super Wisp, em 2 pontos. Nós temos aqui, uma corrida de rua, pra dar um Subaru WRX 2008, que é um carro bom, classe A. E aqui, nós temos corrida de rua, dando 5 pontos, e um Mazda MX-5 2016. Nós temos aqui, um evento que vai dar 3 pontos, que é uma caça ao tesouro. E nós temos aqui, dois pontos, pra fazer o evento de tirar foto. Temos aqui, eventos de corrida online, pra dar dois pontos. Não compensa fazer, é muita coisa pra dois pontos. Esses dois eventos valem para toda a temporada. E os desafios aqui, adicionais da expansão da Hot Wheels. Essa aqui é a loja do Forza Tom, que tem um Lexus LFA, que eu já tenho. E aquele outro Toyota ali, eu também já tenho. Pra mim, não é interessante. E essa aqui, é a imagem final, né? O que está por vir pra gente, no dia 2 de março de 2023. Que é o próximo update, que a gente não tem muitas informações ainda. Mas se você é novo no canal, aproveita e se inscreva na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Horizon pra você, beleza? E fica ligado também, que durante a semana eu vou trazer mais informações pra gente. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.